As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O governo federal anunciou nesta terça-feira, 9 de junho, o Programa de Investimentos em Logística, um plano bilionário de concessões e apostas de recuperação da economia. Os investimentos em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias estão previstos em R$ 198 bilhões. O Rio Grande do Sul fica com a fatia de R$ 5,7 bilhões para estradas e o aeroporto Salgado Filho. O montante destinado a 16 trechos de rodovias é de mais de R$ 66 bilhões, sendo que cinco leilões serão feitos este ano e os outros 11 no ano que vem. O Salgado Filho está na lista das concessões. Serão R$ 2,5 bilhões para ampliação da pista, do pátio e do terminal de passageiros. As rodovias gaúchas serão concedidas em um só contrato com leilão previsto para 2016. O plano inclui a duplicação da BR-386, de Porto Alegre a Carazinho, da BR-116, que liga a capital até Camacuã, além de conceder a BR-101 e manter a concessão da Freeway. Ainda este ano, o governo vai receber manifestações de interesse de empresas. Um dos critérios de seleção para as concessões de rodovia é a oferta do menor preço de pedágio. As grandes empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato podem disputar os contratos. Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, elas só não podem disputar concessões caso forem consideradas inidôneas antes do processo.